Esse é o surdo, esse que era surdo, então tá para bem isso aqui. Eu sou um português. Eu sou um português, eu sou um português, e tem de um ano se escuta. Deus quer fazer aquele miracle na vida da sua vida. Vem e acompanha a nossa página na internet, escreve-se e deixe-nos a nos rogamos por você. Jesus é aquele dia e hoje e agora. Jesus é aquele dia e hoje e agora. Está vivo e é fiel.